O governo quer rapidez na votação pelo Congresso Nacional do projeto da Lei Geral da Copa. O ministro do esporte, que está em Nova Iorque, informou que o projeto é importante para a realização da Copa do Mundo de 2014. Ele explicou os principais pontos do texto. É um projeto que trata, protege as marcas da FIFA, facilita a inscrição dessas marcas no Brasil, é um projeto que garante as propriedades intelectuais, as propriedades industriais, que combate a pirataria, o projeto de lei é claro, no combate à pirataria, e a toda forma de manipulação, de marketing de emboscada, de marketing por intromissão. É um projeto que garante a liberdade de imprensa, o credenciamento de profissionais de imprensa, garante o flagrante jornalístico, ou seja, você tem a transmissão que é propriedade de uma ou várias empresas que têm os direitos de transmissão, mas toda a mídia terá acesso ao chamado flagrante jornalístico. A União se responsabiliza por danos que sejam causados ao evento, desde que ela tenha algum tipo de responsabilidade, ou seja, a Lei Geral é uma lei que vai, digamos assim, institucionalizar certas garantias que o Brasil ofertou à FIFA quanto da conquista do Mundial, e com ela nós damos mais um passo na preparação da Copa. Para que a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados seja mais rápida, o ministro Orlando Silva vai sugerir ao presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, a criação de uma comissão especial para analisar a matéria. O ministro também participa hoje em Nova Iorque de um seminário para divulgar as oportunidades de negócio que a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 vai oferecer. A Câmara dos Deputados